de casa. Olha, Fabiano, três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente registrado próximo à cidade de Caiabu, na região de Presidente Prudente. A batida aconteceu na noite de sábado na rodovia Salim Faramaluf. O carro em que as três vítimas estavam trafegava no sentido Martinópolis a Caiabu, quando por motivos a serem ainda esclarecidos, bateu de frente com uma van, que seguia no sentido oposto. O motorista da van e o outro passageiro tiveram apenas ferimentos leves. O motorista ainda realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para a ingestão de álcool. Uma perícia agora vai apontar as principais causas desse acidente, Fabiano. Pois é, são os acidentes que tiram vidas, que destroem famílias e que acontecem praticamente todo dia nas rodovias do nosso país e não é diferente aqui no interior de São Paulo. Trecho ali de pista simples, proibido ultrapassagem nos dois sentidos. A gente vê pela faixa contínua ali, pelo menos nesse trecho onde as viaturas estão. Infelizmente, a maioria dos acidentes acontece pela imprudência do motorista, imperícia às vezes do motorista que vai fazer uma ultrapassagem, não calcula corretamente a distância, não conhece ali muito bem a potência que tem o seu próprio carro e faz aquele cálculo errado e aí tem aquela batida de frente. Então, o acidente acontece normalmente por uma falha humana. Na maioria das vezes, acontece por uma falha humana. Ou imprudência ou imperícia do motorista. Como a Isa falou, um laudo vai ser emitido depois da passagem da perícia aí no local e esse laudo vai dizer exatamente o que provocou essa ocorrência gravíssima lá no Oeste Paulista. O Isa? É isso mesmo, Fabiano. Agora, esse laudo vai apontar as principais causas dessa batida frontal. A van e esse carro colidiram aí de frente, que resultou na morte dessas três pessoas e as outras duas ficaram feridas, Fabiano. Tal que é Isa. Obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho pra você. Boa semana, Isa Balestreiro, ao vivo aqui no Brasil Urgente, trazendo informações desse acidente. E é o que eu acabei de falar, né? São acidentes que acontecem normalmente pela imperícia ou imprudência do motorista, né? O motorista comete ali uma infração de trânsito que resulta no acidente ou ele, por falta de experiência, né? Do momento ali de entender o que tá acontecendo, o que ele deve realmente fazer, ele acaba provocando o acidente também. Agora, quatro horas, quarenta e nove minutos.